Fala, turma! Quer ser aprovado no Instituto Federal de Pernambuco, no IFPE? Então você está no lugar certo. Sou o professor Tiago Araújo, estou com você rumo à tua aprovação. Então, turma, vem comigo. Aqui atrás estou respondendo as questões das provas anteriores. Então fica ligado nesse vídeo. Antes de começar, já peço para você deixar aquele like, tá? Senta o dedo aí nesse legal. Te inscreve no canal para fazer parte dessa família e ser aprovado no Instituto Federal. Compartilhe aí com seus amigos. Vamos ajudar todo mundo a ser aprovado. E me segue no Instagram, que está bem aqui embaixo, para você me seguir, que lá eu dou dicas todos os dias. Resumo muita coisa boa lá, beleza? Então vem comigo para a gente arrebentar com essas questões das provas anteriores, que vão fazer você ser aprovado. Valeu e vem comigo! IFPE 2019.1, em uma Olimpíada de robótica, o robô Besouro caminha... de fora do círculo de manobras e, após se apresentar, retorna ao ponto inicial, conforme a figura seguir. Considerando que o caminho percorrido pelo robô está indicado pelas setas, qual o ângulo X formado entre o caminho de saída e o caminho de retorno do robô ao ponto inicial? Então está aqui, turma, o caminho que ele faz é esse aqui, seguindo as setas, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que perceber. Esse ângulo aqui, o ângulo que mede 28 graus, ele é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele que tem seu vértice sobre a circunferência. Ele determina esse arco aqui, ó, da circunferência. Se você observar, esse outro ângulo aqui, ele também é inscrito e determina o mesmo arco. Ou seja, esses dois ângulos são ângulos escritos e determinam o mesmo arco. Então, eles têm a mesma medida. Então, aqui é 28 graus. Outra coisa, turma, uma volta completa são 360 graus. Então, turma, se uma volta completa é 360 graus, eu tenho aqui, vou chamar isso aqui de Y. Esse ângulo todinho aqui, mais 77. Vou mudar de cor aqui. Então, Y mais 77. Isso aqui tem que ser igual a 360, que é uma volta completa. Então, Y é igual a 360 menos 77. O que implica dizer, turma, que Y vale quanto? 360 menos 77. 360 menos 77 dá 283. Então, está aqui a medida daquele ângulo Y é 283. Então, colocar aqui no lugar aqui do Y, eu tenho 283, perfeito? Outra coisa, turma, se vocês observarem, o que eu tenho aqui? Essa figura formada tem um lado, dois, três lados, quatro lados. Ou seja, é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Isso aí é para qualquer quadrilátero. Então, se eu fizer X mais 28 graus, mais 28, mais 283. Isso aqui, turma, tem que dar 360 graus. Isso aí em qualquer quadrilátero. 28 mais 28, isso aqui é igual a 56. 56 mais 283. Isso aqui vai dar quanto, turma? Se fosse 280 mais 50, daria 330. Com 6 e 9, 339. Então, nesse caso, turma, a gente vai pegar 339 e passar para o outro lado. E aí, vai ficar como? X igual a 360 menos 339. E aí, X é igual a 21. Ora, 39 mais 1 dá 40. 40 para 60 dá 20. Então, eu tenho 21 graus. Belezinha? Então, a resposta está na letra C. Letra C de certo. Valeu. IFIP é 2019.1. A super heroína, garota abelha, tem o poder de diminuir seu tamanho na escala de 1 para 140. Se a utilizar seu poder, ela fica com apenas 12 milímetros de altura. Qual a altura normal da heroína? Turma, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o que é uma escala. Turma, a escala é a razão entre a medida do desenho pela medida do real. Desenho dividido pelo real. Onde essas medidas, elas são dadas em centímetro. Então, eu preciso deixar tudo em centímetro. O que eu tenho aqui, turma? Então, vem comigo. Primeiro que eu tenho o desenho e eu tenho o real. Turma, aqui no desenho, pela escala, é 1 para 140. Então, é 1 no desenho para 140 no real. Só que essas medidas estão todas em centímetro. E a altura que ele deu aqui está em milímetro. Você vai precisar recordar como faz para transformar. Então, vem comigo. Só para você relembrar. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, turma, para transformar de milímetro para centímetro, é uma casa para a esquerda. A vírgula está aqui, então vem uma casa para a esquerda e isso aqui vai dar 1,2. Então, isso no desenho, ou seja, depois de acontecer a redução dela, ela fica com 1,2 centímetros. E no real, turma, qual seria a altura dela? Você vai fazer meios por extremos, né? Aquela coisa maravilhosa que a gente gosta de fazer aqui, ó. E isso vai me dar o quê, turma? Vai ficar muito fácil, né? 1 vezes x, x, 1,2 vezes 140. Isso aqui vai dar quanto? Turma, olha essa dica matadora aqui, ó. Você pode cortar esse zero e pegar a vírgula e deslocar para cá. E ao invés de 1,2, fica 12. Então, pronto. E aí eu vou ter 12 vezes 14. Turma, vamos fazer de cabeça? 12 vezes 14. Então, olha só. 12 vezes 12 dá 144. Falta o quê? Mais 2 para dar 14. Então, 144 mais 12. 144 mais 12, 156. 156 mais 12, 168. O quê? Centímetros. E aí agora eu preciso transformar para quê? Para metro, porque as opções estão em metro. Ora, de centímetro para metro, duas casas para a esquerda. A vírgula está aqui. Vou pegar uma, duas para a esquerda. Isso aqui vai me dar 1,68 metros. Letra B de beleza. Valeu! IFPé 2019.1. Wagner tenta economizar dinheiro, mas a verdade é que ele gasta quase tudo que tem em lanche. Certa vez, ele comprou dois hambúrgueres, cinco coxinhas e três sucos. Tudo no mesmo dia, gastando R$29,40. Se cada hambúrguer custa R$4,50 e cada suco custa R$2,80, qual o preço de cada coxinha? Então, turma, olha só. Nesse dia que ele comprou, ele comprou dois hambúrgueres. Cada hambúrguer custa R$4,50, então, duas vezes R$4,50 ou somente duas vezes R$4,50. Mais cinco coxinhas, então eu não sei quanto é que vale a coxinha, vou chamar aqui de X. Mais três sucos, então cada suco é R$2,80, então só R$2,8. Isso aqui ele gastou R$29,40, só R$29,4. Então, vamos lá. Duas vezes 4,5, 4,5 mais 4,5 dá 9. Três vezes 2,8, vamos de cabeça. Três vezes 2, 6. Três vezes 8, 24, vai dar 2,24 mais 6, 8. Ou 2,4 mais 6 dá 8,4. Belezinha? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, vou somar esses dois camaradas, vai ficar 5x mais 9 mais 8,4. Isso aqui vai dar 17,4, igual a 29,4. Então, quer dizer o quê? Que 5x é igual a 29,4 mais 17, vem para cá, menos 17,4. X é igual. Turma, 29 menos 17 dá 12. Vírgula 4 menos vírgula 4 vai dar zero. Então, dá 12. Isso aqui dividido por 5. x é igual a quanto? Não sabe de cabeça, então, vem para cá. Se sabe, faz direto. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Zero aqui, zero lá. Vírgula lá. 20 por 5 dá 4. E aí, 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. O meu resultado é 2,4. E aí, turma, basta agora eu marcar a opção correta que está na letra A de A. Você é aprovado. Valeu. IFPE 2019.1. Na eleição do Grêmio do IFPE, Campos Barreiros, 70% dos alunos matriculados exerceram o direito a voto. Após a apuração dos resultados, constatou-se que 90% dos votos foram de alunos dos cursos da modalidade integrado, considerando que 10% do total de alunos não votaram nessa eleição correspondem a 24 alunos e que todos os estudantes da modalidade integrado votaram. Quantos estão matriculados nessa modalidade? Então, ele quer saber quantos estão matriculados nessa modalidade, na modalidade integrada. Então, vem comigo. Olha só. Se 70% dos alunos exerceram o direito do voto, isso quer dizer o quê, turma? Vamos lá. 70% votaram. Então, se 70% votou, quer dizer que 30% não votou. Então, 30% não votaram. Beleza? Turma, eu vou chamar de X a quantidade total de alunos. Então, eu tenho X o número de alunos. Perfeito? Então, observa o seguinte, que 10% dos alunos que não votaram equivale a 24 alunos. Então, 10% de quem? De quem não votou. E quem foi que não votou? 30%. Então, 10% de 30%. 30% de quem? Dos alunos. Então, de X tem que dar 24. 10% dos 30% dos alunos que não votaram é igual a 24. Belezinha? Agora é fazer a conta. Turma, a primeira coisa, o que você vai fazer aqui? Vamos lá, 10 sobre 100, vezes 30 sobre 100, vezes X. Isso aqui é igual a 24. A primeira coisa que a gente pode fazer é sair cancelando tudo. Tiro esse zero com esse zero. Tiro dois zeros de baixo. Aqui em cima, eu vou multiplicar. Aqui embaixo, também. E aí, vai ter o quê? Turma, olha só o que vai acontecer. Na hora que eu fizer isso aqui, eu vou ter o seguinte. 1 vezes 3 dá 3. Isso vai me dar 3X. Igual 1 vezes 100 dá 100. Esse 100 eu vou logo para cá multiplicando. 100 vezes 24 vai dar 2.400. Então, eu tenho que X é igual a 2.400 dividido por 3. Implica dizer que X é igual... 24 por 3 dá 8. Bota os dois zeros. X é igual a 800. E aí, turma, o inimigo está lá do teu lado, dizendo para você, marca a letra E, marca a letra E. Só que não, turma. Essa opção é a opção do inimigo. Não marque ela, não. Por quê, turma? Aqui é o total de alunos. Beleza? E aí, é o seguinte. O que a questão fala? Após a apuração, constatou-se que 90% dos votos foram de alunos do curso de modalidade integrada. Então, olha só. 90% de quem votou. Ou seja, 90% dos 70% que votaram. 70% do total. O total é quem, turma? É X. Então, é 800. E isso aqui vai me dar quanto? Agora sim, eu vou fazer conta. Então, observa que eu posso escrever assim. 90 sobre 100 vezes 70 sobre 100 vezes 800. E aí, turma, ficou bem tranquilão, né? Corto dois zeros de cima com dois embaixo. Corto esses dois com dois de baixo. Ficou 9 vezes 7 vezes 8. 9 vezes 7, turma, dá 63 vezes 8. 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50. Então, eu tenho aqui 504 alunos. Isso está onde? Na letra D. Letra D que deu certo. Valeu! IFPE 2019.1. A imagem abaixo é o esboço do símbolo do super-herói Menino Vespa. Qual é a área da região sombreada se a malha quadriculada é formada por quadrados de 1 cm de lado? Turma, a área de um triângulo depende exclusivamente da sua base, da sua altura. E, turma, eu posso mudar o triângulo de posição, tá? Então, vamos começar por aqui. Vou chamar esses dois triângulos aqui de triângulo 1. Por que triângulo 1? Porque eles são iguais, tá? Se a base estiver aqui em cima, são dois quadradinhos, então é dois centímetros. E a altura é da base até o ponto mais alto. Então, a altura vai ser isso aqui, ó. E também é 2. Então, essa área 1 vai ser o quê? Base, que é 2, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então, cancela. Isso aqui vai me dar dois centímetros quadrados. Vou mudar de cor. E aí, eu tenho agora aqui, ó. Vou chamar esse aqui de triângulo 2. Esses dois são iguais. Se eu pegar aqui como base, ó. A base aqui, ó. É dois quadradinhos. Aqui também é 2. E a altura, turma, vai ser isso aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Da base até o ponto mais alto, que são três quadradinhos. Então, essa área 2 é base, que é 2, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Coloquei um 3 aqui, dividido por 2. E isso aqui vai me dar o quê? Três centímetros quadrados. E, por último, a área 3, que é essa aqui. A base é 2. E a altura, turma, é isso aqui tudo, ó. E são quantos quadradinhos? Então, a área 3 vai ser igual a 2, vezes 4, dividido por 2. Cancela, eu tenho 4 centímetros quadrados. Turma, a área total vai ser a soma de todas as áreas. Quantos quadradinhos? 1 eu tenho, 2. Então, vai ser 2, vezes a área 1, que é 2. Mais 2, vezes a área 2, porque tem dois quadradinhos, que também é 3. E mais a área 3, que é 4. Então, a área total vai ser igual. 2, vezes 2, vezes 4. 2, vezes 3, vezes 6. 4, mais 6, vezes 10. Mais 4, 14 centímetros quadrados de área. Você tem aí na imagem aqui, no símbolo do menino Vespa. Isso está onde? Na letra E de Eita. Então, turma, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você está focado e vai ser aprovado no Instituto Federal de Pernambuco. Beleza? Então, já peço para você aí, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. Deixe aquele like maroto para me ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para eles também serem aprovados. Tamo junto, me segue no Instagram, arroba escola de números. E aguardo aqui aquele comentário me dizendo, Tiago, fui aprovado. Beleza? Então, valeu! Fui!